MÚSICA 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 Com o Flamengo, a dança não é boa, mas o senhor A mulher ainda tá pegando o som, tá que nem Fonteira, tô queima do coração A cesta, a cana do coração A barulha do meu, esconde o meu irmão A barulha do meu, esconde o avião A barulha do meu, esconde o avião A barulha do seu, é boa, mas o senhor A barulha do que? Caralho, solto na pedra, puxiquê Minha negra, perniceira, você me faz lembrar Daquele tempo, eu queria a minha voz Com a barulha do meu, esconde o avião A barulha do meu, esconde o avião Era bom demais Era bom demais Era bom demais Era bom demais Que saudade, eu venho pra voltar Com a barulha do meu, esconde o avião 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 Eu vou suportar A fé parece que eu vou sonhar Para que se eu tomo a fé no que cheguei Minha negra bem que seja Você me faz lembrar Daquele tempo que eu vivia na minha voz Coloca uma palha de palhosa Da nossa luta de lugar Era bom demais Era bom É que o sol de camisa do lugar Era bom demais Era bom Mas que se vai viver Era bichar de lado, bora Toca uma palha de outro Tocada um chanjado Pichar na brejeira, tomar na banheira Porra com a barba É bom É bom É bota É bota lá É bota lá Vem até em ar, vem até esperar Eu suporto não, meu irmão, até parece a invenção do meu Eu suporto não, meu irmão, até parece a invenção do meu Bora que eu já tô pra brincadeira, pra ficar na minha inteira, pra festejar pra ser bom Bora só que o chico chame-seca, corte e mexe, tá chineira, tá na escursão Bora só que o chico chame-seca, corte e mexe, tá chineira, tá chineira, tá chineira, tá chineira, tá chineira, tá chineira, tá chineira Bora só que o chico chame-seca, corte e mexe, tá chineira, 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 Agora que forró, meu relabucho Tá de luz, seus barcos tá de luz Abre luz, agora que forró No barabuço, a gente vai dar luz Agora que forró, meu relabucho Agora que forró, meu relabucho A gente tá junto, seus barcos tá de luz E aquela senhora, agora que forró No barabuço A cacau Eu quero que todo mundo seja meu amigo No balanço do forró, vamos cantar comigo No balanço do forró, vamos cantar comigo Eu quero que todo mundo seja meu amigo No balanço do forró, vamos cantar comigo No balanço do forró, vamos cantar comigo No balanço do forró, vamos cantar comigo Tocando que eu peguei o cabelo, vem acalpesando Eu quero que todo mundo seja meu amor Falando de amor, da paixão, das amigas Mas eu estou sentindo e esse tipo de recalte O que forró de amor, minha praixão, do béssame Volta! Vê, me vê! A unha que vem, tá viando o forró Chia do pão rio e a pijada na sol Tem que ficaria no forró E se eu não vou vir, eu vi na terra na sol A unha que vem, tá viando o forró Chia do pão rio e a pijada na sol A unha que vem, tá viando o forró E se eu não vou vir, eu vi na terra na sol Tem que ficar rio, tá viando o forró E se eu não vou vir, eu vi na terra na sol A unha que vem, tá viando o forró E se eu não vou vir, eu vi na terra na sol A unha que vem, tá viando o forró Chia do pão rio e a pijada na sol A unha que vem, tá viando o forró Chia do pão rio e a pijada na sol As caminhas passando, tirando e formando O risé, neve e vazando-lou Chão ventaria, me peça de grito E até pareço me assando a missão Fala de maquilhada, de pânico de cavalo É um dolo com ele, não vai cipar Não vai cipar, não vai cipar É um dolo com ele, não vai cipar Não vai cipar, não vai cipar É um dolo com ele, não vai cipar Fala de maquilhada, de pânico de cavalo É um dolo com ele, não vai cipar Não vai cipar, não vai cipar É um dolo com ele, não vai cipar Não vai cipar, não vai cipar É um dolo com ele, não vai cipar A noite inteira, de pânico de cavalo Se tem uma jantar, de pânico de cavalo Quando eu já tenho animado, pânico de cavalo Fala de maquilhada, isso é que é pão A turbeira levada com o amor A gente tem a colheira de dançadeira Querendo dançar a noite inteira Com o cabelo, com a dor, se deixou A chama de gaseira, fica na terra As meninas voltando pra ganhar Mas vai ganhar o primeiro lugar Querida, tem que zoar Tem que ter somado A sala do pé, a terra do avó Tem que ter somado A sala do pé, a terra do avó Nem vai ganhar a minha bola É deixar que zoar, não vai ganhar A sentir o pé, a terra do avó A terra do avó E participar Que as balenas dançadeiras Já não começam a soar Tem que ter somado A sala do pé, a terra do avó Tem que ter somado A sala do pé, a terra do avó Tem que ter somado A sala do pé, a terra do avó Tem que ter somado Só o pé, o pé, o pé, o senhor Esse é o forró brasileiro Esse é o forró brasileiro É a tradição da multidão Aqui não existe divisão A família é cidadão Ela é cidadão É a cidadão É a camada do cidadão É cidadão É a cidadão É a camada do cidadão Minhas sin�� as lindas aqui estão Serentas do que eu faço Que passará Dá lá dos outros Me pergou né da tua mão People have a cidadão É, cidadão É a cidadão POC adores É cidadão É sim People have a cidadão Vamos ter sasso E vivi assim no forro Toca a nossa, vamos ver o meu memória Quase a vida que dizia minha avó Rapaz em volta, tudo mais gente melhor É gente melhor, é gente melhor Rapaz em volta, tudo mais gente melhor É gente melhor, é gente melhor Rapaz em volta, tudo mais gente melhor Eita nega boa, vamos achar o cachorro dessa vez Eu sei que vou jogar minha casa com ela Qualquer coisa tá crescendo aqui com ela O saco só tá pra ver, que eu tô passando com essa tela Ai, 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 eu tô passando com essa tela E essa coisa que aqui vai, eu não adoro Que eu tô pedindo, que é só medo Que eu tô pedindo, que eu tô passando Tá deixando, tá no meio, tá no céu Tá com volta, tô morrendo Que eu tô passando com essa tela Ai, 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 eu tô passando com essa tela É assim que a gente vai lembrar Tá bom, viva no barco alto Vai, que saudade dela Ai, eu tô passando com essa tela Ai, eu tô passando com essa tela Eu já não posso mais A Cauda é Vivo, tô sozinho, sem a cor, sem carinho, pois é pra ver como o amor O meu grande amor, o meu grande amor, essa minha nova foi embora Para que fora, me deixando a Cauda Vivo, tô sozinho, sem a cor, sem carinho, pois era Baixinho, 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 ó Bem baixinho, ó Vamos fazer uma pequena homenagem ao nosso mestre Marrom Posso deixar de tocar umas músicas dele Uma aquela bem safadinha, assim, ó Mas eu fiz Jesus, porra Vamos, vamos ver, vamos lá Mas eu fiz Jesus, porra Todo dia, eu venho, naquela animação Como eu deixo parar, me banhei meu grande amor Hoje a noite, naquela linda voou Um doido de saudade, e aí pelo grande amor Na linda não tô longe, eu não sei quando vou ter Sem demorar muito o que é, de saudade vou morrer Faz tempo que eu não te ver, vou sofrer no burro aqui É noite que eu não vou, essa linda não sei Faz tempo que eu não te ver, vou sofrer no burro aqui Tem paz que eu não vou, essa linda não sei Mãe Música 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 Eu sei que você também me ama, eu ainda gosto de você Meu sonho é dormir, eu fumo a calma, eu não tenho manchão Quem me faz enriquecer, você é tudo o que eu quero É a capa do meu coração Eu quero sentir o seu tempo, você tem o seu medo até na solidão Eu quero sentir o seu tempo, você tem o seu medo até na solidão Meu bem, eu quero beijar tua boca, meu bem, eu quero beijar tua boca Meu bem, eu quero beijar tua boca, meu bem, eu sinto uma saudade louca Música 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 Não é ser, também tem Gabriela Não é ser, eu sou o lugar de velha Para o pôr de João Pessoa, não sei que tem rir Se tá de bom, não sei de violador Para não ter forró, se eu tô aqui no pão É muito melhor, é Gabriela e Gabriela Não é ser, também tem Gabriela Não é ser, também tem Gabriela Não é ser, também tem Gabriela Não é ser Quero ver quem vai alimentar Quando você me atacou Me aquece, te beijinho, machucando Quero mais, acabado Sobrando com minha peça e deixando Pensando aqui no tudo que a gente vai É quando eu te levo, te volto Estou, te sento, te rolo Que nunca fui, é Eu fico muito, sou medo Toda hora, gente quer me mudar A gente quer A gente quer Um conhecimento Com tudo que saber Muita, a gente quer O homem quer É um carinho de monito Eu quero sim, se ela quiser É alguém que ela já mistura O que é que é pra comer? Vamos só entender quando os dois se querem Uma moção é bem feita quando os dois se querem Você tem esquecido a amarra numa sintomada E agora uma garota quer dar uma cor rosada Cheguei agora, quero mostrar pra você O cinto de chameiro, quer dar uma cor rosada Vem dançar comigo, vem da sua, não que sua, não a mozura Tudo é bom na modé Vem dançar comigo, tem lourinha agarradinha Mostra que você é uma mulher Vem dançar comigo, quero ir na barraquinha Mas que você é uma mulher, não vou dar um picado Diga-me asérias no, diga-me as bênçãos Espera Diga-me as bênçãos Só quem gostou bate-bola e faz barulho aqui